Cientistas de vários países europeus e ainda de Israel e da China lançam mãos à obra. Querem combater a poluição causada pelos microplásticos nos oceanos. A resposta ao problema é uma solução gelatinosa processada através de matéria-prima proveniente de medusas, que servirá de filtro à poluição. O projeto tem o nome de Go Jelly, uma solução gelatinosa para a poluição pelo microplástico. É financiado em 6 milhões de euros pela Comissão Europeia e tem como parceiro em Portugal o Observatório Oceânico da Madeira. Esta equipa internacional e multidisciplinar propõe-se atingir dois objetivos, remover e limpar o oceano de microplásticos, que são já considerados uma ameaça global, e aproveitar a matéria-prima das medusas, muitas delas espécies invasoras e autênticas pragas nos oceanos. Este projeto atrai 400 mil euros de investimento em ciência para a região. É também a primeira participação da Madeira na área da economia azul, a economia do mar. Carlos Andrade e João Canin-Claude são os investigadores portugueses com a responsabilidade de coordenar uma das tarefas técnicas do projeto.